Olá, senhoras e senhores, está começando o segundo episódio do Jurisprudências em Teses Café. E hoje, na nossa edição, teremos os episódios da aplicação da pena, circunstâncias judiciais, edição número 26. A edição número 29 será a aplicação da pena, agravantes e etnuantes. A edição de número 41 é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus melhores amigos e se inscrever no canal, galera. Vamos lá! Edição número 26. Aplicação da pena, circunstâncias judiciais. E tem 1. O aumento da pena base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, artigo 59, depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. E tem 2. Não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos correus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes. E tem 3. A culpabilidade normativa que englobe a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade, artigo 59, que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada. E tem 4. A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena base. E tem 5. O prazo de 5 anos do artigo 64, inciso 1 do Código Penal afasta os efeitos da reincidência, mas não impede o reconhecimento de maus antecedentes. E tem 6. Os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena base, tampouco para a reincidência. E tem 8. Os atos infracionais não podem ser considerados como personalidade desajustada ou voltada para a criminalidade para fins de exasperação da pena base. E tem 9. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Súmula 241 do STJ. E tem 10. O registro decorrente da aceitação de transação penal pelo acusado não serve para o incremento da pena base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, tampouco para configurar reincidência. E tem 11. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Súmula 444 do STJ. E tem 12. Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bisemídem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência. E tem 13. Para a valoração da personalidade do agente, é dispensável a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos de psiquiatria ou da psicologia. E tem 14. O expressivo prejuízo causado à vítima justifica o aumento da pena base, em razão das consequências do crime. E tem 15. O comportamento da vítima em contribuir ou não para a prática do delito não acarreta o aumento da pena base, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu. Jurisprudências em teses, edição número 29. Aplicação da pena, agravantes e atenuantes. E tem 1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. E tem 2. Em observância ao critério trifásico da densimetria da pena estabelecida no artigo 68 do Código Penal, não é possível a compensação entre institutos de fases distintas. E tem 3. O aumento na terceira fase de aplicação de pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula 443 do STJ. Item 4. Incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, alínea D do Código Penal, na chamada confissão qualificada, hipótese em que o autor confessa autoridade do crime, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Item 6. Para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova de documento hábil. Súmula 74 do STJ. Item 7. Diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma em seja ou tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal ou de forma residual, como circunstância judicial, do artigo 59 do Código Penal. Item 8. A agravante da reincidência pode ser comprovada com a folha de antecedentes criminais, não sendo obrigatória a apresentação de certidão cartorária. Item 9. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Item 10. Nos casos em que a múltipla reincidência é inviável a compensação integral entre a reincidência e a confissão. Jurisprudências em teses edição nº 41. Violência doméstica e familiar contra a mulher Item 1. A lei nº 11.340 de 2006, denominada Lei Maria da Penha, objetivo a proteger mulher da violência doméstica e familiar que lê causa e morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, na família ou em qualquer relação íntima de afeto. Item 2. A lei Maria da Penha atribuiu às uniões homoafetivas o caráter de entidade familiar, ao prever, no seu artigo 5º, parágrafo único, que as relações pessoais mencionadas naquele dispositivo independem de orientação sexual. Item 3. O sujeito passivo da violência doméstica, objeto da Lei Maria da Penha, é a mulher. Já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência com ou sem coabitação. Item 4. A violência doméstica abrange qualquer relação íntima de afeto, dispensada, da coabitação. Item 5. Para aplicação da Lei nº 11.340, de 2006, há necessidade de demonstração da situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher, numa perspectiva de gênero. Item 6. A vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade da mulher tem-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei nº 11.340, de 2006. Item 7. A agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorre em decorrência dele, está inserida na hipótese do artigo 5º, inciso 3, da Lei nº 11.340, de 2006, item 8. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher têm competência cumulativa para o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 14 da Lei nº 11.340, de 2006. Item 10. Não é possível a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria nos delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares. Item 11. O crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposo praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada. Item 12. É cabível a decritação de prisão preventiva para garantir a execução de medidas de urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica. Item 13. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Item 14. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos ao rito da Lei Maria da Penha. Súmula 536 do STJ. Item 15. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Item 16. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se pleitear a revogação de medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340, de 2006, que não implicam constrangimento ao direito de ir e vir ao paciente. Item 17. A audiência de retratação prevista no artigo 16 da Lei nº 11.340 apenas será designada no caso de manifestação expressa ou tácita da vítima e desde que ocorra antes do recebimento da denúncia. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso segundo episódio de jurisprudências em teses café do STJ. E galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo e compartilhar com seus melhores amigos. E os itens que não foram falados aqui é que foram superados ou cancelados. Até a próxima, galera. Um forte abraço. Tchau!